Música Está começando o antenado dos perguntas e respostas, um programa inteiramente feito com a pergunta de você aí de casa. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre qualquer coisa que você ouviu na televisão, na internet, nas redes sociais principalmente, que tem um monte de besteira às vezes, e o pessoal manda pergunta para a gente, você quer tirar alguma dúvida sobre isso? Manda para o antenado dos perguntas e respostas que você vai ter uma opinião de um homem de Deus. Para responder as suas perguntas, recebo ele que é teólogo, bispo da igreja Batista Monte Santo, ele também é mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento e de história de missões mundiais. Bispo Alexandre Metello, bispo, bem-vindo ao antenado. André, é um prazer mais uma vez estarmos aqui e esperamos contribuir com os nossos queridos telespectadores e vamos aos temas, né? Tem muita coisa boa hoje, obrigado pela sua presença. Obrigado. Também recebo ele, ele é coach integral, também escritor e pastor presidente da terceira igreja Batista em Realengo. Adilson Batista, pastor, bem-vindo. Obrigado André, é uma alegria estar aqui novamente. Eu tenho certeza que esse programa, como sempre, será mais uma vez líder de audiência e uma verdadeira aula, um seminário no ar. Tem umas perguntas interessantes para vocês responderem aqui hoje. Também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Marco Ribeiro, pastor, bem-vindo ao antenado. Obrigado André, é um prazer estar aqui novamente. Prazer. Obrigado pela presença, pastor Marco. E por último, ele é líder do projeto O Tempo É Agora. Maicon Lima, meu amigo, bem-vindo ao antenado. Obrigado pelo carinho mais uma vez do convite e vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta. Que bom que o pastor Marco está aqui hoje, porque acho que tem a ver também, pra quem não sabe, o pastor Marco é dublador. Então, a voz dele é conhecida aí de personagens e tudo. Mas tem uma pergunta de uma moça que ela fala um pouco sobre... André, quero saber a opinião dos pastores sobre decoração e festas de aniversário. Esses personagens, super-heróis, princesas, desenhos animados, são considerados imagens. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a procedência e o intuito de alguns desenhos. Por incrível que pareça, essa pergunta não chegou hoje. Ontem eu estava com a minha filha e ela recebeu a visita de amigas da minha sogra. A gente estava botando papo, não sei o quê, botando desenho, não sei o quê. E uma é muito crente. Quando a gente fala muito crente, é aquela assim, né? Ela falou, olha, não bota Peppa Pig, não. Aí começou a citar a galinha pintadinha, algumas coisas que ela assiste todo dia. Minha filha Peppa, meu Deus, ela ama. Cuidado, porque eu vi na internet. A internet dissemina muita fofoca. E o pessoal inventa história, às vezes, para ganhar clique, like ou visitação na página, de isso é do diabo, isso aqui é do demônio, fez pacto para fazer sucesso, por aí vai. E tem inundado muito. Eu lembro dos resquícios, lembra do pastor... Eu não lembro... Josué Orion, não é? Que ele botava tudo ao contrário da Disney. Aquilo criou um trauma em muitos pais, de, meu Deus, estão inseridos nos desenhos animados. Eu vi o mesmo desenho, nunca fui tão... Enfim, nunca fui impactado de alguma maneira. Mas hoje se tem uma crença ainda que existe alguma coisa por trás disso. Professor Marco, você convive um pouco com esse mundo, desenho e tudo. É, interessante. Vamos desmistificar algumas coisas. É interessante que até você falou, Peppa Pig é dublado lá no nosso estúdio. E é sensacional. É, a gente faz lá a Peppa Pig. E é um desenho que é educativo, né? O cara sabe qual é a maldade que acham na Peppa Pig, gente. Eu realmente não consigo entender. Há desenhos que são mais complicados e que têm umas questões mais profundas. Mas eu acho que tudo é uma questão... Eu sempre digo isso, André, é o equilíbrio. E, sem cair no jargão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, essa questão que a gente já entra agora nessa questão dos bonecos, dos enfeites nas festas de aniversário, é claro que tem coisas ali que são verdadeiras entidades disfarçadas. Porque o demônio, ele é demônio no Brasil, ele é demônio na China, é o mesmo demônio. Só muda de nome, às vezes, e o desenho é diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, nem tudo que é moda... Por exemplo, agora acho que já diminuiu um pouco, mas tinha uma moda das caveiras. Tudo era caveira, era roupa de caveira, era brinco de caveira, era não sei o quê de caveira. Isso eu acho que não convém a um cristão andar com essas coisas de caveira e tal. Tem um desenho animado que é só de caveiras também. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio nessa questão. Agora, você botar um bichinho ali numa festa de criança, você botar uma boneca, uma princesa, eu não vejo maldade nisso. É claro que você tem que ter esse bom senso. Porque eu quero opinião dos pastores, mas eu lembro, eu não sei se é uma coisa também muito do recente momento que a gente vive. Eu vou lembrar, talvez, na minha infância, os desenhos que eu assistia, gente. Tom e Jerry, ah, bonitinho. Meu irmão, Tom e Jerry, um matando o outro. Era um rato assassino que acabava, decepava todo dia um rato. Tem aquele também do Papalegos. Meu Deus, Papalegos era malvado. Ele destruía o coiote. Ah, vamos lá, eu vou além. Thundercat, que tinha o Moonhack, que fazia um negócio de umas invocações e tudo, mas todo mundo gostava. Tinha os sinhos carinhosos, tinha o coração gelado, gente. Tinha um chifre, era um demônio, não sei o quê. E a gente assistia, os pais, tranquilo, é bem e o mal. Faz a analogia do bem e do mal, não sei o quê. Porque hoje, se tem uma pepa que é fofinha, bonitinha, faz uma coisa que a gente acha estranha, o pessoal já olha, o sujeito de Satanás. Não tem muito mimimi também? A gente não está vivendo um tempo muito de mimimi nessa época. Não sei quais os desenhos que vocês cresceram, mas os desenhos que eu cresceram eram tudo violentos, se a gente for ver no dia de hoje. Os desenhos que eu assistia quando era criança, hoje não passam nem depois das 11 horas da noite. Eu gostava do Caverna do Dragão. Pronto, aí, Caverna do Dragão. Que nunca se achava, diziam que o cara do Mauro era o mestre dos magos, ninguém sabe o final dessas coisas, né? Pois é, é muito interessante, André, esse tema. E eu me filiei ao pensamento do pastor Marco. Realmente, há que se ter algum cuidado, né? Tudo que a gente pode liberar. Mas que também existe muita mitologia, muito exagero em torno disso. Existe, né? Porque o povo evangélico parece que, às vezes, é um povo meio aterrorizado com algumas palestras. Não, meu Deus. A gente pega rótulos de Coca-Cola e acha demônio naquele troço ali. E a gente acaba matando a infância, né? Vira, não sei o que, bota contra o sáfalo lá. Gente, é forçar demais algumas situações. Realmente, isso é verdade. A gente quer ficar procurando demônio em tudo que é lugar. Eu penso que eu acho que isso é uma ausência. Vou procurar Deus, rapaz. Eu acho que, então, o exército quer falar exatamente isso. Eu acho que é ausência de referência. Infelizmente, por não termos referência, a gente acaba dando alguma compreensão dessa coisa lúdica para a criança, né? Mas eu acho que... Eu quero fazer um comentário a respeito da questão do que, às vezes, os pais permitem muito mais que a televisão eduque ou faça companhia aos seus filhos do que, de fato, eles serem a educação e a companhia dos filhos. Só por isso. Enfim, se você acompanha aquilo com o seu filho e você consegue ter a leitura suficiente para observar aquilo que vai influenciar o seu filho, eu percebo que você tem a capacidade como pai de gerir, gerar, acompanhar, administrar a educação dele. Eu só tenho um conceito quando o pai... A capacidade e o dever, desculpe. O dever, perfeito. A capacidade e o dever. Perfeito. Mas a minha preocupação é só quando você dá, até inclusive para os DVDs infantis, o gospel evangélico. A gente não pode ir lá lavar louça e deixar a criança na televisão ou... Até pode. Olha, vou ter o segundo filho, é impossível ficar também. Vai lá, vai lá. Fica aqui vindo um desenho, vê Peppa, vê galinha pitadinha, vê três palavras. Não, isso aí, vamos lá, é impossível hoje... No restaurante, hoje, o pessoal pega o tablet e deixa as crianças lá. Agora, mas eu concordo com ele quando aquele de, poxa, mas brinca, educa, mas principalmente quando está mais velho e tudo, né? Você tem que ter um acompanhamento também, pelo menos entender o que o seu filho está vendo. Hoje a gente tem... Mas eu acho que também tem muita gente fazendo isso. Os pais hoje sabem mais as músicas do que os filhos. Hoje, André, eu acho, assim, lamentável, é porque há um bom tempo a televisão virou uma babá eletrônica. Com essa questão desse corre-corre do dia a dia, os pais estão tão asoberbados com milhões de atividades, que acha mais prático, mais cômodo entregar o filho para que a televisão seja a sua babá. Então, isso é um problema sério, porque existe uma coisa na psicologia que é a questão da tratativa. É uma metodologia onde você interage com o seu filho olho no olho. Perfeito. Então, o que acontece? Você deixa de fazer isso, de interagir com o seu filho, enquanto isso, a televisão está na altura dos olhos dele fazendo uma tratativa eletrônica. Perfeito. E aí, como é que fica? Então, muitas das vezes, a nossa geração, isso você vai ouvir do teu pai, da tua mãe, você vai ouvir que aquela geração antiga, ela tinha mais comprometimento com a palavra. Ela estava mais, assim, ela sentia sede de ir para a igreja domingo. Hoje, não. Essa geração hoje, ela tem muito mais facilidade em ser saciada com a televisão do que com a pregação na sua igreja. Hoje, a geração mudou. Então, nós temos que ter, eu somo o meu pensamento aos demais, porque nós temos que ter equilíbrio, sim. Agora, também concordo com você no início, quando você falou dos desenhos antigos. Eu gostava muito de pica-pau. E, sinceramente, o pica-pau... É malvado. Não, além de malvado, desculpe, não gosta de trabalhar. Não, não gosta de trabalhar. É um malandro. É um malandro. Só sabe dar a volta dos outros. E eu nem por isso deixei me seguir por essa linha. Não, mas eu acho que é bom essa colocação, porque eu acho que a visão muda. Não é a demonização da programação da televisão, mas sim da ausência dos pais. O ruim da história não é a televisão, é a falta da presença dos pais. E o desequilíbrio é na formação de uma chamada endolatria, que acontece dentro de casa, quando aquela criança desenvolve uma obsessão por determinado desenho. Isso também é perigoso. Ela fica ali presa àquilo, já não quer mais almoçar, já não quer sair com os pais, porque aquele desenho vai passar. Então, essa endolatria que acontece dentro das casas precisa ser fiscalizada. Agora, só uma coisa... A gente vai falar sobre isso no Antenados Notícias, que vai ao ar toda sexta-feira. Então, na próxima, a gente vai falar sobre essa notícia. Mas eu só vou tocar, já que a gente está falando de televisão, de filhos, algo muito importante para você, pai, que está me assistindo agora. E eu vou ler aqui porque isso é uma notícia de hoje. Que emissoras de TV não serão mais sancionadas por programas fora do horário indicativo, segundo uma decisão que foi feita ontem no STF. O que eles estão falando é o seguinte. Primeiro, que é uma discussão muito grande. Quem faz o horário indicativo, que é a classificação indicativa, que é o seguinte, é você adequar ao horário o tipo de produto que você tem. Então, por exemplo, se tem nudez, palavrão, outras coisas mais, no Brasil hoje parece que só depois de 11 horas da noite que pode ter esse tipo de conteúdo. Primeiro que quem fazia essa classificação era a própria emissora. Já era um debate muito grande. O STF, enfim, julgou um inconstitucional a fazer isso, então as emissoras hoje não são mais multadas ou têm a sua programação tirada do ar. Ou seja, elas podem colocar a programação no horário que elas bem quiserem, mas elas só têm que ter um acompanhamento de indicação indicativa durante todo o programa. Então, o que eles estão falando é o seguinte. Não é mais responsabilidade da televisão colocar ou fiscalizar o que o seu filho vai assistir no horário do pai e de entender que o filho não pode ver aquele canal. Então, ele pode botar meio-dia, qualquer tipo de programação, só que durante toda a programação ele vai falar, é para maiores de 18. Só que para maiores de 18 a meio-dia, realmente é um pouco complicado, principalmente, isso eu estou falando de TV aberta, tá? Que é o que alcança a maioria, a maior capilaridade no Brasil, é da televisão aberta. Eu vou debater isso no Antenar as Notícias, porque eu acho isso um absurdo mesmo. Por si só é meio complicado, mas a gente vai falar, não quero trazer agora, mas já que a gente estava falando um pouco sobre isso, está aí mais uma preocupação, então, pai, para você ter as televisões que vão escolher o horário que elas quiserem colocar, o que elas quiserem colocar e a família que se vire. Eu vou para um rápido intervalo? Daqui a pouco eu volto para mais algumas perguntas interessantes sobre... Eu tenho uma pergunta muito boa aqui, em detrimento do último Antenar das Notícias, que falou sobre um pastor que se recusou a fazer um casamento de dois membros de sua igreja, porque eles estavam fora, vamos dizer assim, do acordo da instituição, né? Eles queriam casar, só que a moça engravidou antes do dia do casamento. O pastor falou, não vou mais casar, porque a gente tem que entender isso aí, e vocês não seguiram, talvez, os parâmetros daquilo que a gente acredita. O resultado disso foi que o casal entrou com uma liminar na justiça e casou à força através de liminar. Uma loucura, um absurdo. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso. Não sai daí. Estamos de volta, segundo bloco do Antenar das Perguntas e Respostas. A gente muito fala sobre a questão da judicialização da política brasileira. Hoje, no Brasil, tudo queimando o STF. Até esse negócio agora que está acontecendo da Dima, vai acabar o STF que vai decidir se ela é inelegível ou não é. Só que o futuro das leis de tudo vai ser uma judicialização até também dos atos e dos poderes e direitos da igreja. Eu falei na última semana sobre um casal que estava prestes a casar, só que pouco antes da data do casamento, a moça engravidou. Passou vendo essa situação e falou, olha, não vou casar, vamos entender porque a igreja tem todo um parâmetro de acompanhamento, de se guardar e tudo mais. Ele falou que não era o momento. Só que o casal que queria casamento foi para a justiça, pegou através de liminar, forçaram a abertura da igreja, entraram em oficial de justiça, alguém casou dentro do tempo da igreja. Claro que depois foi revertida essa decisão, o casal vai ter que pagar a indenização e é uma loucura. E a pergunta que se veio aqui é, um pastor pode recusar de casar membros de uma igreja porque eles fizeram sexo antes do casamento, ou porque a esposa está grávida, ou porque eles moram juntos? Em três perguntas, como é que vocês acham? Eu vou começar para depois deixar os doutores falarem, que entendem das leis. Eu penso o seguinte, não é questão do pastor deixar, a pergunta que você fez, não é? Isso, o pastor pode se recusar a casar um membro de uma igreja? Não é questão do pastor. Existe um estatuto da instituição e existe algo chamado regimento interno da instituição. Aquilo foi registrado, a igreja é uma empresa, tem um CNPJ e tal. Então, aquilo ali... E se não tivesse também, não sei se... O mesmo caso se aplica... Acontece o seguinte, por exemplo, você não vai entrar... É o estatuto de entendimento. No maior clube do mundo, que é o Flamengo, por exemplo, você não vai entrar com a camisa do Vasco. Não pode. Você não vai conseguir entrar. Existe um estatuto interno. Então, se for assim, tudo você consegue por liminar. E tudo você consegue derrubar por liminar também. Porque liminar dura 12 horas, dura 24 horas, sei lá, dura o tempo que for, e outro entra lá e cai. Então, a questão não é do pastor. É o regimento e o estatuto interno. É o que a gente sempre tem que dizer. Não é uma visão do pastor. Aquele grupo, em reunião, em assembleia, determinou que é dessa forma, de acordo com preceitos bíblicos. Então, não é uma questão pessoal de opinião do pastor. Aí é que está... Que é a questão, né? E eu entendo perfeitamente, pastor, mas às vezes eu me assusto um olhar muito institucional da igreja e muito exclusivista e não inclusivista. Claro que, pelo meu entendimento da notícia que eu falei anteriormente da liminar, eu entendo que o caso não foi só a gravidez, não. Porque para dois membros entrar com o liminar dentro de uma igreja, quem são esses tipos... Qual o caráter desse mesmo pastor? Para mim, não foi um ato... A decisão dele não foi do ato isolado da moça ter engravidado. Você aponta de um iceberg, talvez, né? Eu entendo assim, porque para dois membros entrarem com uma liminar para forçar uma igreja a se casar, tudo bem. Porque, por exemplo, aqui a pergunta, acompanha até um pouco. E vem aqui. Se a gente fala que está em pecado, isso é estar em pecado, e pessoas que moram juntos. Eu conheço muitos pastores que falam, olha, vocês estão morando juntos, então vamos fazer o seguinte, a gente vai casar vocês na igreja para a gente ajeitar essa situação. Porque vocês estão em pecado em morar juntos, então vamos casar, já que vocês estão há cinco, seis anos, vamos casar e a gente ajeita tudo. Ué, qual a diferença de uma situação e da outra? Eu queria falar antes dos advogados. Eu queria falar, se não, a gente fica vendido depois, né? São pastores, né? Pastores e advogados. A gente tem que falar antes, mas fica vendido. Eu quero dar o meu ponto de vista de pastor, né? De alguém que cuida de gente. De gente. De gente que ama a gente. De gente que se relaciona com gente. Com gente que se preocupa com gente. Com gente que se envolve sentimentalmente com gente. É assim, eu não queria dar o ponto de vista. É muita gente, rapaz. É, exatamente. Porque eu acho que o que falta é isso. É a gente humanizar as pessoas. Porque existe isso em qualquer aspecto da humanidade. Perfeito. Isso é humano, isso é biológico. Seres humanos se relacionam, mulheres engravidam, as pessoas fazem sexo. Isso é coisa comum. Agora, o que pega aí pra mim, eu acho que pontua, é que essa discussão se o pastor pode ou não, eu quero casar os meus filhos. Eu quero casar os meus filhos na fé. Eu quero casar aqueles em que eu acompanhei, que eu discipulei, que eu tratei. O que tá na cara aí é que esse pastor nunca foi pastor dessa gente. O que esse pastor nunca cuidou dessas pessoas. Esse pastor nunca discipulou, André. Maicon, deixa o contrário, que eu sei que tu tem uma visão muito... Pode falar radical. Não, é radical contra o pastor. Mas tu não conhece os meninos, não, queridão. O que define, André? Mas eu não tenho o direito... Se tu tem um membro que entra numa liminar pra casar forçado numa igreja, eu já faço contato. Isso aqui nunca foi ovelha. Isso aqui é lobo. Tudo bem, mas então, a relação, André... Bato no membro, eu só quero falar isso, entendeu? Não, mas deixa eu te falar outra coisa. Existe um relacionamento antes disso. Claro, e que a gente não conhece. Por isso que eu tô falando. Eu não vou jogar pra cima do pastor. Cada caso é um caso também. Deixa eu te explicar uma coisa. Cada caso é um caso. Eu vou além. Se o cara entra numa liminar, aí eu consigo jogar já. No final do relacionamento, André. Eu tô falando do processo de relacionamento. Eu tô falando de vínculo. Eu tô falando de viver junto, de comer junto, de andar junto. Perfeito, irmão. De um relacionamento estabelecido. Posso falar um pouquinho? Por favor, agora. Não, porque eu tô falando o seguinte. Vamos pôr já 10 tempos de casal. Dota vena, dota vena, dota vena. Entende o que eu tô falando? Eu não quero nem bater um no outro, mas eu quero entender o meio. Quem sou eu pra dizer pra você que você tá em pecado porque é falando que você praticou sexo? Quem sou eu? O que regimento é a Bíblia. Não, isso eu concordo contigo. O que regimento é a Bíblia, não sou eu. Tu lembra o que eu falei? Não, deixa que eu medir o aqui. Não, o que eu tô trazendo foi... Não, o que eu conheço o Maicon também, eu gosto de ouvir a opinião dele. O que eu quero trazer aqui é o equilíbrio no sentido desse jeito. Eu, por exemplo, concordo com o pastor, você tá vivendo junto, então vamos casar pra gente ajeitar. Esse é o meu posicionamento. E eu, talvez esse pastor já tenha feito em outras situações. A minha grande questão é... E eu quero ver também os dois lados, né? Às vezes, o extremismo do pastor e do membro. Quando eu vejo uma situação dessa... Os extremos estão estabelecidos, André. Quando existe relacionamento de vínculo, de amor... Eu conheço também pastores que, por amor, falam... Eu não vou casar vocês, vocês não dão prontos. Perfeito! Mas não chega a necessidade de nenhum tipo de saída. Pois é, mas quem entrou na justiça foi o membro, não foi o pastor, entende? Eu acho que, de fato, tá ferido. Só prova que nunca foi estabelecido um relacionamento. Sim, perfeito. Por culpa de quem? Essa é a colocação. E aí que não é uma discussão. Não, eu acho que é discussão. É isso que eu estou falando, pastor. Deixa eu ver aqui. Não, eu estou achando ótimo aí. Eu tenho uma de debatedor agora, né? Gostei. Não, eu quero falar o seguinte. Quando você estuda a teologia, a quelesiologia, o que a gente aprende? Existem cinco pilares que sustentam a igreja. Primeiro, didaqué, o ensino. A igreja precisa ter ensino. Então, a gente questiona. Esses membros foram ensinados? O pastor ensinou? É um ponto a ser pensado. Segunda coisa, querigma, pregação. O púlpito também é um canal de orientação, de aconselhamento, administração, de encaminhamento para esse rebanho que precisa de uma poimenia ativa, um pastorado ativo. Aí você tem a liturgia. Essa postura do casal fere a liturgia, porque deve haver um acordo, deve haver um consenso entre o pastor e as ovelhas. Uma liturgia dessa natureza ficaria absolutamente capenga. E aí você tem a diaconia, que não entra no caso, que é o serviço da igreja. Até entra no caso, o pastor como prestador de serviço, que vai judicializar a igreja nesse sentido, porque ele também, como oficiante, ele acaba contribuindo com o registro do casamento, quando ele tem o efeito civil e tal. E aí nós temos a outra parte que também fere muito, que é a coinonia. Então nós vemos aí, dentre esses cinco pilares, a coinonia ferida, machucada, em parte a diaconia também um pouco ferida. Você vê a liturgia absolutamente machucada, está sangrando nesse caso aí. E o pior, o didaqué, como é que esse casal, eu não sei quanto tempo eles ficaram dentro da igreja. Mas o restante é subjetivo, o que o senhor falou aí é objetivo. O restante é subjetivo, a gente não sabe. Então, quer dizer, porque há, na verdade, uma relação entre pastor e ovelha que cinde quando esse tipo de coisa acontece. Eu concordo com o André, aqui quando ele se preocupa com essa triste mania de algumas ovelhas imporem ao pastor o que ele deve fazer. E o pastor deve ter a sua deontologia, né? E eu já falei isso aqui. Isso já é antigo, né? Lá, Moisés também já sofreu. Pessoal, às vezes fala que eu falo difícil, mas não, eu quero ser técnico, né? Você tem na igreja a ortodoxia, que é a doutrina correta, que ela vai se esgrimar com a heresia, que é um perigo, né? Mas você tem também a ortopraxia, que é a conduta correta do pastor, da igreja, né? Então, a ortopraxia, ela está sendo mexida nesse sentido aí. Quando a membresia, ela diz, eu posso impor ao pastor o que ele deve fazer. Isso fere a deontologia pastoral, porque ele tem a sua ética, ele tem a sua forma de pensar, a sua conduta e deve, como vocês colocaram muito bem, obediência a um parâmetro doutrinário. Eu, por exemplo, eu estou agora me formando em filosofia pela São Bento, que é uma instituição católica. Lá existem regras basilares com relação ao matrimônio, dentro do direito canônico, que essa conduta é inadmissível, né? No catolicismo, porque eu estudei isso lá, sei que é inadmissível. Então, se percebe aí uma falta total de respeito à liderança. Aí eu concordo com a André, não é ovelha, não é ovelha. E no âmbito da igreja ali, não se pode aqui hipotetizar, abstrair o que de fato aconteceu. Mas eu entendo que a ovelha deve compreender, e eu me recordo, né? Eu já sou 21 anos pastor, sou pastor desde os 18 anos. Quantas vezes eu orientei uma ovelha e falei, olha, você vai casar com esse cara, vai se quebrar, hein? E a ovelha se revoltou. Eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe. E aí pagou o preço. Acho que a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente for para a Bíblia, a Bíblia diz, será que não há sábios entre vocês que não possam resolver essa questão? É preciso colocar isso externamente? Então, só o fato de alguém colocar uma igreja na justiça, já está completamente fora da Bíblia. Está completamente fora da Bíblia, nós não estamos falando de crente. Não, mas o que eu ia falar? O ato que... E eu vou além, para mim não é tanto o caso só de colocar na justiça. É a razão pela qual, se fosse algo que, por exemplo, olha, eu vim aqui no culto e disseram que se eu der um carro e eu vou ganhar 10 amanhã, eu vou ser abençoado. Eu dei um carro, quando eu fui 10 amanhã, eu até perdi o outro que eu tinha. Eu quero o meu carro de volta. Entende essas situações de exploração? Defeito do consumidor. Outra coisa é quando você entende que... Claro que eu entendo que o pastor, para mim, ele é a figura conciliadora, ele é a figura flexível e ele vai entender o membro. Se o cara é membro de verdade, se ele é pastor de verdade, ele vai entender. E aí, claro, não sei onde é o hiato, se é na membresia ou na liderança. Mas quando a gente fala de alguém que está se preparando para casar e a moça engravida, que para mim, eu sei que é natural e tudo, mas dentro de um entendimento bíblico, estão em pecado. Entende? Para mim, não é ferir qualquer situação constitucional ou legal da igreja. É ferir algo bíblico. Então, assim, o pastor, ele tem o direito também, mas também de falar, olha, gente, vocês estavam querendo casar, como não deu para segurar, não sei o quê, vamos segurar um pouquinho, porque o que isso vai comunicar para a membresia da igreja inteira? Porque, poxa, vocês vão casar agora, porque eu entendo que se entrou na justiça é porque é membro da igreja, não é alguém que apareceu do nada, não. São pessoas que estão na igreja. Gente, não vamos casar agora, não. Vamos segurar um pouquinho para a gente poder tratar e entender, até para preservar vocês. Entende? Ih, está casando porque engravidou. Ih, não sei o quê. Isso soa mal para vocês e também para a igreja. Pô, o pastor, imagina as irmãs e todos. O pastor está casando gente que está transando por aí, que está engravidando. Então, vamos com calma, porque a gente quer incluir e quer salvaguardar a imagem de vocês e também da igreja. Acho que ele tem que se preocupar com os dois. Esse é o meu entendimento. Agora, se fossem coisas absurdas mesmo de exploração, eu não protejo muito o pastor, não. O pastor falou mentira para o cara. Vendeu o sonho e vendeu o céu. E não aconteceu, meu irmão, é culpa do pastor. Mas aí seria um outro caso. Pois é, isso que eu estou falando, que não é o caso aqui. O que a gente tem que pontuar aqui, o nobre colega que sabe disso, é que o direito público sobrepõe sobre o direito privado. Então, a igreja é uma instituição pública. Então, o direito da igreja... Não, não, não. Não estou dizendo no... Não, não. Ela é uma instituição privada. Estou dizendo assim, a membresia... A coletividade. A coletividade é um direito público, da coletividade. Sobrepõe ao direito individual, neste caso. Então, o que acontece? O pastor, provavelmente, imagino que ele deve ter feito isso, ele deve ter orientado, como eu oriento lá na terceira de relenda. Qualquer pastor faz isso. A gente orienta, fala assim, olha, para evitar qualquer coisa, casa lá no civil primeiro, já casou, já está casado. Civilmente está casado. Aí chega aqui, eu falo assim, olha só, dependendo da situação, você pode casar num sítio, você pode casar num salão de festa, você pode casar. A gente vai lá, a igreja vai lá, leva só seus convidados particulares. Não, não sei se... E o que a gente tem que lembrar, igreja são as pessoas. Olha só, isso. A gente tem que falar das igrejas de tempo, que é outro debate. Aí a mulher, a mulher engravida antes, chega lá, olha a situação constrangedora para a coletividade. Chega com a barriga... E para eles também, para todo mundo, até para eles. Então, provavelmente, o pastor deve ter orientado. Ele não é louco o suficiente para não tê-lo feito. Mas aí o que acontece? Determinadas... E aí eu falo como advogado. Tem certas situações, eu não sou juiz de ninguém, mas, sinceramente, tem camarada... O juiz está lá de plantão, ele está lá de plantão. E aí você vai lá e pede um eliminar. Irmão, dependendo se ele não gosta daquela instituição, ele vai pedir eliminar. É ato pessoal, não é? É ato pessoal. Porque ele tem, olha só, além da lei, além dos costumes, ele tem o poder de decidir pelo seu livre convencimento. E aí ele, eu me convenço de quê? E aí concede eliminar. Juridicamente, ele está certo, porque ele está baseado no quê? No poder do livre convencimento. O problema é o quê? Depois, a igreja recorreu, a igreja recorreu, o juiz lá em cima analisou... Posso pegar uma carona, colega? Mas é um livre... E a igreja foi em dia. Só para acrescentar, mas é um livre convencimento motivado, né? Motivado. É, mas nesse caso aí... Nesse caso... Foi algo motivado na sua própria pessoalidade. Provavelmente, o jurista aí, quando expediu essa eliminar, foi alguma motivação pessoal. Por isso que eu quis dividir as perguntas, porque, para mim, isso é um caso. Esse caso trouxe esse questionamento. Mas vem aqui, então, pastor, pode se recusar a fazer um casamento de alguém que faz sexo antes do casamento, ou de porque a esposa está grávida, ou porque eles moram juntos? Não. O problema... O pastor, pode ou não pode? Eu digo não. Aí é o quê? Porque, para mim, um caso é um caso, outro caso é outro caso. Eu já vi vários, porque, para mim, se a gente quer viver em pé, morar junto, o cara está vivendo como se fosse casado. Também está fazendo sexo. Provavelmente, pode engravidar. Mas eu já vi muitos pastores. Rapaz, está vivendo junto. Quanto e cinco anos? Está na igreja agora? Deixa a igreja fazer o teu casamento, para a gente acertar isso? Não, mas aí pode ser bonito ou não. Lindo, bonito, legal. Eu acho isso bonito. Não, depende. É feio isso? Não, não, não. Não, depende. Então, você se separa e depois case junta de novo? Não, não, não. Depende. Depende de cada caso. É um caso. A lei vai pontuar. Sem casos aí que não dá para o pastor casar, não. Não, porque eu estou falando o seguinte. Eu não estou falando de lei, não. Eu estou falando de entendimento do pastor. Porque, para mim, esse primeiro casamento não teve nada a ver com lei. Porque tem casos... Foi de entendimento pessoal do pastor segundo a Bíblia. André, André... De bigamia, por exemplo. O pastor, ele é responsável quando ele está fazendo a cerimônia ali. Se por acaso não tem uma certidão e ele casa e o casal é bigamo, um dos dois, ele vai responder judicialmente por conta disso. Tem que ter esses cuidados também. O que você está defendendo é o caso da união estável que a nossa lei prevê. Não, não. Da união estável. Mas a igreja não prevê a união estável. Não, não. Existe caso que a lei não permite a união estável mesmo o casal estando morando junto. Não, perfeito, perfeito. Então, é um caso diferente. Entendi, não. Enquanto você fala assim... Mas eu não quero para os casos exclusivos, né? Eu defendo. Eu só queria pontuar. Eu só queria pontuar. O fundamento passou de querer consertar as coisas. Eu respeito todas as posições de todos os irmãos. Eu só acho que a gente precisa de ser mais bíblico do que isso que... Isso aí, eu quero entrar na Bíblia. A gente precisa de ir para a prática da ideia. Eu não consigo, eu, Michael, não consigo enxergar a igreja e não ver família. Eu não consigo. Perfeito. Eu não consigo entender um cristão que se apropria de meios legais, fora da compreensão do relacionamento da igreja, para poder pletear um direito. O direito dele é ser irmão, o direito dele é ser filho na fé, o direito dele é ser camarada, o direito dele é ser leal. Então, diante dessa compreensão, para mim, o pastor está errado. Para mim, o casal está errado. Eu entendo que nessa relação de irmandade, de fraternidade, fora essa compreensão que, para mim, se sobrepõe às questões legais e sociais, eu penso que a ideia do evangelho, da fraternidade do evangelho, do relacionamento do evangelho, quando um irmão se apropria dessa prática de eliminar para exigir um espaço, simplesmente espaço, é porque ele não fez questão do pastor. André, posso dar um exemplo? Não fez questão do pai na fé, ele fez questão da estrutura física. É uma imposição dele diante de toda a membresia. Então, o evangelho de Jesus implica em negar a si mesmo. André, posso dar um... Pessoas precisam de entender que, para você fazer parte desse relacionamento, dessa cumplicidade, você tem que pagar um preço de santidade, de renúncia de si mesmo, de abandono do seu ego. Então, diante dessa compreensão, eu penso que falhou desde o começo desse relacionamento. Talvez quando esses dois jovens entraram solteiros. Talvez a relação não foi alinhada lá no início. Talvez por isso a gente chegue nesse resultado, que é o que acontece hoje em 90%. A falha está lá no início, no Jardim do Éden. A falha está lá no início, no Jardim do Éden. Posso colocar uma coisa, André? Não, mas tem vários níveis mesmo. Esse é o meu ponto de vista. Eu entendi agora, o Michael falou assim, André é uma falha, não é de uma... Tu entendeu agora, porque a gente ia conseguir falar agora. Tem falha em algum lugar, mas de quem? Não sei, mas tem falha. Posso colocar uma coisa... Não é que tu bateu no pastor muito forte, eu vim defender. Não, mas continua. Eu sou pastor, André, é muita gente. Eu estourei em cinco minutos, eu já peguei o outro bloco, só falando disso. Deixa para uma próxima pergunta, tem muita pergunta boa aqui. Eu vou para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. E aí, crente, está gostando do debate? Debate é isso aí, perguntas e respostas. Mas foi interessante aqui, porque a gente acabou nem respondendo. Eu vou fazer um tema só sobre isso. Marca aí, tá bom? Porque a gente vai falar um pouco sobre essas questões de interpretativas, às vezes, do pastor. Quais cuidados o pastor também tem que ter? Vai casar? Formar um discípulo. É interessante que a igreja entenda e a pessoa entenda o que é isso também. Pastores, tive uma experiência, aqui é outra pergunta, tá? Tive uma experiência há três dias atrás, que até hoje eu não estou conseguindo, enfim, dizer realmente se aconteceu ou não, foi muito confuso para mim. Lembro-me que fui dormir e no meio da noite acordei com um ser angelical dentro do meu quarto, que mal dava para olhar de tanta luz. Ele falou que estava trazendo um tempo de paz na minha vida e se foi. O interessante é que depois de um tempo e tal, eu voltei a dormir e quando eu acordei, eu tive, sabe aquela sensação de sonho, como se não tivesse acontecido de fato? Foi algo muito interessante, muito diferente. Não sei explicar. Sabe quando você lembra e acorda que sentiu algo, mas volta a dormir e não se lembra se foi sonho ou se foi realidade? Foi esse tipo de experiência. E a minha pergunta é, anjos visitam pessoas? Podemos ver eles como eu vi? O que vocês acham dessas experiências? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A Bíblia embasa a aparição angelical. Nós temos que crer, senão temos que rasgar a Bíblia. E é bom lembrar, agora no carro eu estava conversando com o Gabriel, né? Que é evangelista lá da igreja. Nome de anjo. Sobre as fanias. O Gabriel apareceu no seu carro. Ele lá. Olha, ele está ali, meu Deus. Eu estou vendo o Gabriel ali. Evangelista, evangelista Gabriel. Eu estava falando sobre as fanias, né? Você tem a teofania, Deus ali na sarça. Você tem a cristofania, que aparece também no Antigo Testamento, né? A revelação da pré-existência de Jesus ali. Você tem a anguilofania, que é o caso. Que seria isso. Que é o pneumatofania. O Espírito Santo se apossava, né? É uma aula nenhuma que a gente está tendo hoje aqui. Sensacional. Então, aqui, ela teve uma experiência de cristofania. Não vejo dificuldade nenhuma nisso aí. É muito bom. Pastor, vocês têm alguma oposição a esses tipos de experiência? Só quando... O meu problema não é a experiência. É o que o anjo vem falar. Porque, às vezes, tem uma pessoa que fala, André, o anjo veio falar isso aqui. Rapaz, será que o anjo falaria isso? Só não dá para falar que o anjo tomou conta da pessoa. Uma vez, uma irmã falou que estava recebendo o anjo do Gabriel. Foi processa pelo anjo. Foi processa pelo anjo. Não, foi processa. Foi processa pelo anjo. É anjo ou o pai, Gabriel? Quando o pastor falou do Gabriel, me lembrei do seguinte. Não, não senta aqui no banco da frente, não. Porque aqui é o lugar do anjo. Então, você vai sentar no banco de trás. Então, a gente tem... A experiência, ela é pessoal. Você não quer tirar o lugar do anjo, não. A experiência é pessoal. Então, é muito difícil você questionar aquilo que a pessoa está falando. Agora, o que a gente precisa ver é isso. Tem base bíblica? Anjos apareciam, apareciam. Inclusive, a Bíblia é uma só. No Novo Testamento, é isso que eu ia dizer. No Antigo e no Novo Testamento. Então, isso é possível agora. A gente não pode basear uma teologia nisso. Deus pode fazer o que Ele quiser, onde quiser, no momento que Ele quiser. Agora, a gente não pode basear a teologia nisso. Existem experiências que o senhor teve, que eu tive, que o André teve, que nós devemos manter para nós. O Michael também tem. Ele tem experiência também. Que nós não podemos nem compartilhar com ninguém. Que nós devemos... Estou tranquilo e está favorável, não é, Michael? Que nós temos, mas que a gente não vai poder compartilhar. Fica tranquilo, eu já estou acostumado. Eu aprendi a sofrer dano. Uma vez, uma vez. Não, a gente não vai fazer isso, não. Eu aprendi, cara. O meu caráter tem sido tratado. O meu pastor, o meu pastor Cristian, é engraçado. De púlpito, ele fala, de vez em quando, quando ele aborda essa situação de anjo, ele fala, de vez em quando, tem irmão que vem comigo e fala, pastor, o senhor tem que me ajudar. Por quê? Porque eu tive uma experiência com anjo. Eu vi um anjo que apareceu com uma espada de fogo. Eu falei, irmão, então corre. Vai na Bíblia. Quando o anjo aparece com espada, ele não traz mensagem bonitinha, não. Quando o anjo... E tem que ser mais rápido que o anjo. E é interessante, porque a gente tem essas ideias de... Que vem, às vezes, através das músicas. Um anjo com espada de fogo. E aí, olha, eu vi um anjo com espada de fogo. Na Bíblia, toda vez que a Bíblia cita um anjo com espada de fogo, ele passa o seró em todo mundo. Então, irmão, se aparecer um anjo com espada de fogo, o pastor está brincando, né? Corre, mais rápido que ele voa. Eu quero andar no pensamento do pastor Marcos e que fato que os anjos têm acesso ao relacionamento com algumas pessoas são experiências pessoais. Só queria deixar esse detalhe, né? Que a experiência é pessoal. Ela não pode se tornar uma doutrina bíblica. O que rolou comigo, rolou comigo e não necessariamente pode rolar com uma outra pessoa. Tu não pode levar para a igreja e falar, gente, hoje vai visitar vocês hoje. A partir de agora vai ser assim. Esse é o problema. Esse é o grande problema que está acontecendo hoje, né? Experiência pessoal é pessoal. Pessoal. E eu vou além. Ela falou, poxa, eu não sabia, depois não parecia, eu não sei hoje se é realidade ou sonho. Mas para mim, independente de ser sonho ou realidade, pode ser uma experiência com anjo através do sonho. Na Bíblia também a gente tem muitas pessoas que têm experiências pelo sonho. Não que todo sonho é uma experiência divina, sobrenatural, mas Deus usa disso também. Mas aí a gente, só para passar a palavra para o pastor, a gente vai para a Bíblia de novo. E até aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que venha um anjo e que traga outra palavra que não seja esta. E que vem com uma espada de fogo. Que seja anáfema, que seja maldição. Verdade. Ou seja, há possibilidade de aparecer anjos não trazendo mensagens bíblicas de Deus. Então nem sempre a visita do anjo é boa. Ainda mais com espada de fogo. Se for ele preto, espada de fogo, então, meu Deus do céu. André, é exatamente isso que eu ia apontuar aqui. É porque a presença dos anjos é uma realidade entre nós. O grande problema é que não são apenas os anjos do céu. Podem ser os anjos decaídos. E a gente tem que ter muito cuidado. Recentemente, eu queria até compartilhar aqui uma experiência, porque às vezes ainda tem os problemas neurológicos, psiquiátricos e tal. Recentemente, eu estava num caso assim que foi, queria até compartilhar aqui, o que acontece? Eu peguei um processo de uma determinada pessoa, de uma mulher, e entrei na justiça e tal, fui lá. No dia da audiência, a mulher não chegou. Não chegou na audiência. Estava avisada, tudo direitinho e tal. E aí não chegou. Falei, será que ela adoeceu? Pegou engarrafamento? O que houve? Aí pedi um prazo para justificar a ausência e ficou tudo certo. Quando eu liguei para ela, ela é evangélica. Não vou citar o nome dela, mas ela é evangélica. Ela mora sozinha e ela disse que recebeu a visita de um anjo. A visita de um anjo, que disse que estava ali da parte de Deus para fazer amor com ela. E disse que a possuiu. Fez amor com ela. Quando ela estava no portão, indo para a audiência, o anjo garrou ela pelo braço e levou ela de volta. Aí nasceu o filho e voltou no nome de Thor. Não existe, não. Aí nasceu o filho e voltou no nome de Thor. Fizeram engravidar o pastor no caso. Vira uma mitologia isso aí. Aí eu olhei e ela falou assim, pastor, eu só estou falando isso porque o senhor, além de advogado, é pastor. E eu confio muito no senhor, por isso que eu estou abrindo meu coração. Olha, o anjo fez amor comigo. Falei, gente, eu olhei para ela. Mas ela queria te contratar para advogar por ela ou a em favor do anjo? Eu não sabia se eu chorava, porque isso aconteceu comigo. Eu olhei para ela. Não, olha que interessante. É uma situação louca. A mulher disse que fez amor com um anjo. E ela estava indo para a audiência quando o anjo garrou ela no portão e falou, não, volta lá para o quarto. Quer dizer, não, 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 não. É problema psiquiátrico mesmo. Essa mulher precisa fazer, não é só terapia, não. Rapaz, ela deve estar te ouvindo, cuidado. Não, não, não. Vai perder cliente ainda. Não, não vou, não, não vou, não, não vou. Ou quer, né? Não, não vou, não. Eu não queria um cliente, desculpa. Mas, gente, olha só, as nossas igrejas têm pessoas assim. E aí o camarada chega na tua igreja e fala, pastor, eu vi o anjo. Eu, por exemplo, eu vivi uma experiência. Eu também não. Eu tinha que passar num lugar complicadíssimo, lugar perigosíssimo, e eu estava sozinho no meu carro. Mas o lugar é muito perigoso, muito. Não tinha como, tinha que passar lá. E lá é tipo assim, perigo extremo, faixa de casa. Passar lá, imagina, duas horas da madrugada. E eu tinha que passar, estava chegando de viagem, não tinha outro caminho. E eu orei ao Senhor. Literalmente, eu senti que tinha alguém dentro do meu carro. Literalmente. Mas eu me senti tanta paz, tanta tranquilidade. Parecia que eu estava lá na orla de Copacabana, tranquilão. Que também é perigoso. Eu passei ali, não aconteceu nada, não aconteceu nada comigo. Eu não vi o anjo, mas eu tinha certeza que naquele banco do carona, eu não estava sozinho. Então, o anjo, ele tem essa capacidade de aparecer, de se manifestar de forma visível ou de forma presencial, sem ser visto. Mas existe assim. E uma coisa que eu acho bom a gente frisar sobre essa questão também de ver eu não tenho anjo, nada tem a ver com o nível de espiritualidade e de santidade que as pessoas têm. Que para mim é outra maneira de as pessoas fazem referência a esse tipo de experiência, como uma experiência de quem é santo indemasiadamente. Como eu sou assim com Deus, eu tenho um anjo, eu tive experiência, nada tem a ver. Embora, pessoas da Bíblia, muitas pessoas tiveram, enfim, história que eu não tinha, no oficialmente, tiveram algum tipo de experiência, mas não tem necessariamente uma ligação direta com santidade. Estou correto ou acho que eu estou dizendo correto? Correto. E faz parte da graça de Deus. Estamos debaixo da graça e por isso temos essa comunhão com Deus. Então, eu pergunto, André, prefere ver um anjo ou não ver? Rapaz, se ele estiver com espada de fogo, não precisa, espero não ver ele, então não. Eu vou para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, os debates estão muito bons e eu vou responder mais uma pergunta, tem várias perguntas aqui. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta nesse programa, a gente deixa anotado e a gente vai, no decorrer dos outros programas, a gente vai tentar tocar neles rapidinho e responder assim que der. Claro que tem temas que a gente tem que se prolongar um pouco mais para esclarecer até o fundo, tá bom? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco, não sai daí. O Antenados volta já, já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados, na geral, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Esse é o fórum de debate. Se você pode ver, descontraído e às vezes esquenta mesmo e a gente responde tudo. Isso aqui é uma pergunta bastante... Estamos vivendo um pouco isso. Claro que eu vou querer ter um pouco de cuidado e peço cuidado dos pastores na resposta, porque a gente está vivendo um período eleitoral. Então, às vezes, citar pessoas ou desqualificar por qualquer razão que a gente acha, até um pouco perigoso para a gente ir numa televisão pública. Mas a pessoa pergunta, que eu acho interessante pela interpretação bíblica que ela tem, né? Um cristão pode ser político? Acho que a resposta nossa é sim, de todos. Mesmo não concordando com certas abordagens. Mas um cristão pode ser. Deve ser, às vezes. Enfim. Mas ela fala assim, olha, estamos vivendo muita corrupção. Estamos um bem-aventurado homem que não se anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não devemos nos afastar da rota da corrupção. O que ela está entendendo é, caramba, por mais que ele seja cristão, ele sabe que é um meio muito sujo, muito corrupto. Isso é uma dica bíblica. A gente tem que se afastar da roda. Se a gente entende que existe muita corrupção, vamos evitar aquele ambiente. Só que, para um político, não tem jeito. Claro que a gente pode também pegar outras ocupações que sejam similares a isso. Mas, por essa interpretação e sugestão, vamos dizer assim, bíblica em Salmos, qual cuidado e qual entendimento vocês podem ter? Porque a Bíblia fala, cuidado, se tem muita corrupção, se afaste disso. Claro que a gente está falando de pessoas que regem leis, né? Não é um grupo de amigos num bairro, é algo maior, mas... André, não ficou muito, pelo menos para mim, não ficou tão clara a posição dela, meio ambígua em alguns momentos. Mas eu queria colocar o seguinte, assim, eu não sou favorável ao isolamento. Não sou favorável, de jeito nenhum. Então, dizer que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores, eu acho que isso é uma visão um pouco radical da palavra. Por quê? A missão da igreja é ser luz. Eu preciso ser luz onde tem trevas. Então, se eu sou luz onde só tem luz, então não tem muito significado na minha palavra. Eu preciso ser sal onde não existe sal. Então, vamos ponderar isso. Mas não só na política, em qualquer lugar. Porque, olha só, a igreja está aqui na Terra, Jesus veio e lançou os fundamentos da igreja para que ela fizesse a diferença, para que ela cumprisse a sua missão. Cumprir a missão onde? No mundo. Imagina, nesse posicionamento radical. Você está de ônibus, aí pega o ônibus e diz, não, vem cá, o motorista aí, você é crente? Não, se não é, eu não vou entrar nesse ônibus. Não vou naquela roda de samba com meus amigos, não vou no aniversário, porque tem muita gente bebendo. O problema, olha só, é que nem o navio, eu gosto muito da simbologia do navio. O navio está no mar e ele navega no mar normalmente, sem problema nenhum. O problema é quando o mar entra dentro dele. Esse que é o problema. Então, a vida da igreja, a vida do crente, ela tem que estar no mundo. É lá que o termo eclésia é chamados para fora, não é chamados para dentro. Então, nós estamos invertendo. Hoje, nós construímos catedrais enormes, onde as pessoas são chamadas para vir. Quando, na verdade, a missão inicial da igreja era chamadas para fora. Aqueles que vão lá fora. Então, eu acredito, sim, que se no nosso país, viu, André, está acontecendo isso por omissão da igreja. Se nós tivéssemos pessoas sérias lá, representando de forma digna, o país estava muito melhor. Porque se você sair do Brasil e olhar lá fora, tem muitos países aí fora que estão melhores, porque a igreja marca a presença de forma mais saudável. E vamos lá para a Bíblia. O que a gente faria com o José, primeiro-ministro? O que a gente faria com o Daniel, primeiro-ministro? Todos os primeiros-ministros, dos maiores reinos na época do mundo. Você imagina. Impérios. Então, eram os primeiros-ministros lá que fizeram a diferença. Você pensa se eles se isolassem? Não. Não é verdade. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, aparece lá um dos ministérios cuberneses, que é o dom, o ministério de governar. E não é um governo eclesial, é um governo político. Então, as pessoas, às vezes, se esquecem disso. E esse salmo que foi usado é um salmo interessante, porque ele fala, é um salmo que é o cântico dos degraus, é gradativo. Então, é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, aí o indivíduo está andando, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Então, se ele combate lá no início a má conduta, não andar, ele não vai se deter e ele nem vai sentar. Existe a comunidade, só para explicar um pouco, e acho que os pastores devem conhecer até melhor. E acho que também a gente tem que entender que existem pessoas em pessoas. Então, tem pessoas que têm facilidade e têm mais segurança na sua fé e outras não. Nós temos até na história do cristianismo em si também, até comunidades, que eu posso chamar até de separatistas, os âmiches e outros mais, que entendem que, olha, para não se contaminar, a gente tem que viver isolado. Eu discordo muito dessa visão, mas também tenho que entender e respeitar a doutrina e o amor que tem por aquilo que fazem. Embora não faria da mesma maneira. Como tem hoje, acho que o catolicismo tem isso também um pouco mais, né? Quando eu falo de sacerdote, o cara tem uma separação um pouco maior, até no caso e tudo mais. Não concordo, mas não deixa de ser errado ou certo. É um posicionamento deles. Mas acho interessante também as pessoas entenderem. Ah, André, então eu vou ser luz nas trevas. Cuidado, né? Veja se você, enfim, junto com as pessoas que estão ao redor, você está firme nisso. Eu conheço pessoas que fazem obras de evangelismo maravilhosas em meios que eu não conseguiria entrar, porque eu acho que eu poderia me desviar de tão complicado que as pessoas, as coisas que eles lhes dão. Então também a pessoa tem que ter uma certeza muito grande de quem ela é em Cristo, onde está firmada a sua fé e qual é a sua força. A gente tem que respeitar isso. Nem todo mundo nasceu para ser Paulo, nem todo mundo nasceu para ser Pedro, nem todo mundo nasceu. Não peço, Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, a gente está aqui, nós não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos dos céus, como a palavra diz, mas nós estamos aqui e o navio tem que percorrer o mar. A gente usamos argumentos bíblicos para afirmar a nossa certeza de que cristãos podem se candidatar e concorrer a um cargo eletivo. Se nós temos reconhecimento bíblico da ideia de que existe alguém que pode se levantar com a ideia de promover o melhor, eu creio que a igreja já pode fazer isso sem essa necessidade. Então eu penso que se afirmar da ideia de que como cristão eu posso fazer, como cristão eu já começo a fazer. Não espero para ter, para começar. Eu moro numa comunidade onde existem mais de 250 denominações. Se cada uma dessas denominações se juntassem e doasse 200 reais, somaria 50 mil reais. Faria um trabalho de atividade social nessa comunidade e ia varrer essa comunidade através da unidade e do amor da igreja e não teria necessidade nenhuma de nenhum candidato político. Enfim, é só uma compreensão. Eu penso que falta antes de qualquer coisa é a igreja se posicionar como igreja para depois a igreja querer se tornar só simplesmente uma postura social. É o meu ponto de vista. Forte, não. Forte e bonito mesmo. Concordo contigo nisso tudo. Pastores, obrigado pelo tempo de vocês aqui. Foi um debate muito bom. Eu achei que a gente chegou... A gente foi do casamento por eliminar até falar da Peppa Pig. Gente, que programa extenso, né? Atlético. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, pastores. Foi muito bom. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu aprendi muito aqui. Espero que você tenha gostado, tenha sido edificado com esse debate, tenha aprendido um pouco conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.